Cois Passeio colorido de ônibus Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vou girar, girar, girar O que eu vou fazer? Olá! O que te traz até o Wonderville? Olá, Rogue Eu vim procurar um presente e surpresa para a mamãe tubarão Mas enquanto eu procurava, eu machuquei a nadadeira Ah, não! Sério! Você está bem? Agora não posso passar pela Floresta Colorida, que é cheia de grandes armadilhas O que vou fazer? Eu vou te ajudar Rogue, obrigado Mas tem armadilhas enormes na Floresta Colorida Você precisa tomar cuidado Não terá problema se eu virar um ônibus Rogue, Rogue, ho, ho, ho Rogue, Rogue, I'm your friend, Rogue Tadá! Uau! Você virou um ônibus legal, Rogue Não se preocupe Eu vou achar um presente para a mamãe tubarão Vrum, vrum, vrum! Uau! Floresta Colorida! Essa deve ser a Floresta Verde! Vrum, vrum! Vrum, vrum! O vento está muito forte! As folhas estão caindo! Vrum, vrum! Verde! Verde! Oh, tem uma duna de areia! Ziu! Ziu! É uma duna maior dessa vez! Eu não vou conseguir! Me tira daqui! Verde! Verde! O que eu vou fazer? Estou preso na areia e as minhas rodas não giram! O que é essa garrafa de vidro? Rogue! Deixa com o poke a partir daqui! Vermelho! Vermelho! Ah! É um vulcão muito quente! Uau! Tem tantas pedras vermelhas! Oh, não! Oh, não! Ah! O vulcão está em erupção! Ah! A lava quente está escorrendo! Vermelho? Vermelho! O que eu faço? Ah! Eu preciso fugir! Ah! Oh! O que que é isso? Amarelo! Amarelo! Vrum! 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 Ah! É gosmeito! Oh! Amarelo! Amarelo! Oi! Ufa! Ainda bem! Uau! É um campo de flores amarelas! As flores têm um cheiro muito bom! Ui! Ah! 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 Tem bananas voando por todo lado! Ai! Ah! 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 Ah não! O que eu faço? Ah! O que é isso? Olha lá! Brum, brum, isso é divertido! Rosa, rosa! O ônibus Pinkfong está saindo! Brum, brum! Uau! Joias rosas! Uau! Tão brilhantes! Brilha, brilha! Oi, foi, Pinkfong! Rosa, rosa! Tem muitas joias! Brum, brum! Brum, brum! Eu consegui! Brum, brum! Olá, Pinkfong! Olá! Eu trouxe alguns materiais coloridos para o seu presente! As folhas verdes do Hulk... A pedra vermelha do Hulk... As flores amarelas da Jamie... E as minhas joias rosas brilhantes! Brum, brum, brum! Uau! Obrigado! Graças a vocês, posso fazer um belo colar! Mamãe Tubarão! Mamãe Tubarão, tenho um presente pra você! Eu mesmo que fiz com materiais da Floresta Colorida! Ah, esse colar é realmente único! Eu gostei muito! Obrigada! Ele ficou ótimo em você! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!